O príncipe e deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança Lembrou de Roberto Campos, economista, diplomata e político brasileiro O que essa figura extraordinária dizia da nossa Constituição Ainda a época da Constituinte? Confira o vídeo O que dizer do texto constituinte? Chamá-lo de dicionário de anseios e aspirações é um tratamento caridoso Mais realista seria chamado de besterol É um debate de perguntas ausentes As perguntas fundamentais, quais são as consequências e quem vai pagar a conta Não são perguntadas Fala-se em conquistas sociais, em avanços sociais Como se fosse possível eliminar a pobreza por decreto Sentiremos em breve na carne aquilo que Ivan Mises chamava as consequências não pretendidas da ação humana Roberto Campos Estava certo em sua análise? Deixe aí seu comentário E segue a gente Fala-se aí Fala-se E aí Obrigado.